Baita sonzeira aí, ó, rolando, som de Santa Maria, não sei ainda o nome da banda, perguntei pro Anderson Olha que sonzeira, cara, parabéns aí, o galerão, faz uma hora o som junto e olha um pouquinho pra vocês aí Estarei roubado de ser, meu eterno progresso, vigiarei, na nossa noção, para que nem sempre caos de mal Não lhe possa sofrer, para o que nem sempre caos de mal Não lhe possa sofrer, não lhe possa sofrer